Aí eu, velho, bora? Isso é importante pra muita gente que estuda desenvolvimento de jogos, né? Quando um projeto não dá certo naquele determinado período, não significa que tá tudo perdido, né, Rafael? Não. É se você acredita no projeto, não é? O que custa pausar o projeto? Você pode pausar, você não precisa necessariamente desistir dele, né? E eu faço muito isso, na verdade, eu pauso muito o projeto na minha vida. Eu pauso, anoto e deixo pra continuar depois. E o Rony foi um deles, né? A gente pausou em 2019. Foi bem... Foi uma coincidência muito grande, né? Que eu tava formando a Kanji com o pessoal e foi quando o Valdir chegou e disse bora continuar a fazer o jogo? E ele disse, ó, eu tô fazendo... Eu tô desenvolvendo uma coisa pra Mega Drive. Ele tava estudando desenvolver o jogo pra console retrô. E aí ele disse, bora fazer pro Mega Drive? Aí eu, caramba, que massa, bora nessa, né? Bora desenvolver pro Mega Drive. Acho arretado. O Diogo Bazanto, ele é seguista, né? Aí o Diogo vai ficar doidinho, né? Eu faço uma coisa pro Mega e tal. Adorar o negócio. É. E eu até fiquei empolgado também fazer pro Mega. Só que aí depois eu fiquei pensando assim, duas coisas ficaram martelando na minha cabeça. Primeira, é... Mega Drive é 16 bits, né? Então, ia ser a primeira vez que a gente ia fazer algo verdadeiramente retrô. Quando eu digo verdadeiramente retrô, é porque é pra um console retrô de verdade. Ele vai rodar ali, né? O pessoal vai ter que processar aquele tempo real. Vai ter que... É um aparelho... É um aparelho que já não tá mais tão em circulação pelo menos há uns 20 anos, quase. Com certeza. Mas eu falo assim, da cobrança que o usuário iria ter, né? Com o produto. Eu como usuário, eu pensei muito em mim, né? Eu como usuário de jogo retrô. Eu como amante de jogo retrô. O que é que eu espero de um jogo novo lançado hoje em dia? Pro NES, por exemplo. Pro Mega Drive. Que seria pro Mega Drive. Eu esperaria que, no mínimo, o jogo fosse num nível satisfatório. Tanto no visual, quanto no som, né? Quanto no gameplay, no game design e tudo. Pra aquela plataforma que eu gosto, que é o Mega Drive. 16 bits. Se fosse pra ser abaixo disso, aí eu pensei, é melhor que sejam 8 bits, né? Aí isso ficou martelando na minha cabeça. Eu disse, pô, vai ser nosso primeiro game verdadeiramente retrô. Não é melhor começar com algo um pouco mais simples? Né? Pra poder... Não acontecer isso e de repente, pô, eu já vou logo tentar fazer uma coisa mais complexa, que é um 16 bits, e de repente quebrar a expectativa da galera que tá esperando algo, sei lá, como um... Sei lá, um cast of losing, uma coisa muito elaborada, sabe? E aí, juntou isso... Você reduziu um pouco a expectativa, você. É, eu... É como... inclusive, muita gente que vai começar a fazer game tem isso como regra, né? Comece fazendo algo simples. Né? Tem muita gente que como o primeiro projeto já quer criar um RPG gigantesco pra competir com Zelda, pô. Sabe? e a tendência pra esse tipo de projeto é parar de ser feito, é falhar, infelizmente, porque o cara não tem experiência, é o primeiro projeto do cara, o cara não tem experiência com desenvolvimento de games. O cara já vai pegar uma coisa super complexa, cheia de variável, sabe? Com um monte de detalhezinho, é um projeto que obrigatoriamente vai ser longo, né? Vai ser, sei lá, um ano e meio no mínimo de desenvolvimento. A equipe provavelmente vai morgar no meio do projeto, vai acabar perdendo a motivação, porque no final das contas ninguém tá ganhando nada fazendo isso, né? Tá todo mundo trabalhando. Ainda mais projeto pessoal, né? Projeto pessoal. E aí, pensando nisso tudo, eu pensei, pô, então vou juntar o útil ao agradável. Vamos tentar fazer algo mais simples e ir pra uma plataforma que eu, pessoalmente, gosto mais, que é o Nes. 28-bit. E aí, eu conversei com o pessoal e a gente acabou migrando pro Nes. E foi aí que o Valdir disse, não, vou aprender a mexer no Nes, não tem problema. Aí, ele começou lá a fazer os primeiros testes, a gente, foi assim que a gente decidiu fazer pro Nes, respondendo a tua pergunta lá atrás. Ok. Ok. e aí, e aí, e aí,